Estudo do Diese aponta que, em meio à pandemia, cresce assustadoramente o número de mortes entre trabalhadores, especialmente os da saúde, educação e transportes. Veja na reportagem de Girana Rodrigues. Levantamento do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, indica que mais de 22 mil contratos de trabalho foram rescindidos em razão de mortes no primeiro trimestre de 2021. No ano passado, esse número correspondia a 13 mil, o que mostra um aumento de 71% de mortes de trabalhadores com carteira assinada em comparação com o início da pandemia. No primeiro trimestre de 2021, a gente verifica que existe um grande salto, um grande aumento comparando um trimestre com o outro. Não é possível a gente deixar claro se essas mortes, não é possível a gente identificar se essas mortes foram ocasionadas efetivamente por conta da Covid. Porém, quando a gente verifica a trajetória, a curva das mortes por Covid, com a trajetória dos desligamentos por morte, a gente verifica que existe uma trajetória bastante parecida. Os médicos, enfermeiros e trabalhadores de educação e do transporte foram as categorias com mais baixas. Na educação, as mortes mais que dobraram. Já nas atividades ligadas à saúde humana, a letalidade aumentou quase 76%. Esse levantamento que foi feito mostra as mortes da classe trabalhadora, mas dos seletistas e dos milhões de trabalhadores, mais da metade dos trabalhadores brasileiros hoje, que vivem numa relação de trabalho precária. Nós não temos como garantir dados e informações concretas a respeito do adoecimento e morte desses trabalhadores e trabalhadoras. Além do luto, as famílias tendem a enfrentar a perda de renda em um contexto de alto desemprego. Para a sindicalista Madalena, isso poderia ter sido evitado se o governo Bolsonaro defendesse a vida e não o interesse dos empresários. Eu entendo também que é preciso responsabilizar o governo federal pelas mortes, pela falta de leitos, pela falta de oxigênio, pela falta de remédio. Então, toda essa desigualdade que nós estamos vivendo hoje, era preciso ter posicionamento diferente no início dessa pandemia. Uma situação de alto desemprego, de alto inflacionário, né, torna a situação ainda mais problemática. Porque, afinal, esse trabalhador compõe uma renda familiar. Então, vai ter impacto para esse núcleo familiar, né? A CUT defende a aceleração da vacinação em massa da população, além da prioridade da imunização para categorias que estão na linha de frente. A central orienta que os trabalhadores que se contaminaram com a Covid-19 no local de trabalho preencham a CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho, para garantir direitos e entrar nas estatísticas oficiais. O endereço é esse que está aparecendo na tela. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.